Quando os carros chineses começaram a desembarcar no Brasil, sua qualidade realmente deixava a desejar. Mas eles vieram melhorando e muito, e rapidamente. Um bom exemplo é a Lifan, que acaba de lançar o seu utilitário esportivo X80, o maior entre todos os chineses, que custa R$ 130 mil, mas tem sete lugares e, como a maioria dos chineses, muito bem equipado, seis airbags, ar-condicionado digital, rodas de liga leve 19 polegadas, tela de 8 polegadas, painel do tipo digital, teto solar. O acabamento poderia ser melhor, mas é de boa qualidade. Na mecânica, o motor é um 2 litros turbo de 184 cavalos e o câmbio automático de seis marchas. Um bom porta-malas, 900 litros até o teto. O desempenho poderia ser melhor, não fossem os seus 1.900 quilos, quase duas toneladas de peso.